Qual o próximo, Jeanzinho? O próximo é um jogo... Esse jogo aqui é bom, tá? A galera falou que é bom, 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 xibom, xibom, bom, bom. Somos uma menina de filme de terror. Vamos abastecer o carro num lugar muito abandonado, porque somos realmente muito inteligentes. E aí nós somos sequestradas. Sequestram a gente. E aí o nosso objetivo agora é entender por que a gente foi sequestrado, o que querem fazer com a gente. Porque tem coisas macabras por trás, obviamente, não que é um jogo normal. E aí a gente tem que escapar. English. Gente, mas eu não tava esperando essa qualidade. Olha a pele, a textura da moça. Somos nós, a Celine. Project Selena Gomez. Somos nós. Gente, passado. Que linda. Gostei desse jogo. Tem certeza? Tenho. Gente, que jogo bonito. Eu deveria ir pagar. Eu já abasteci. Gente, eu sou rica. Caraca, eu sou rica. Olha o meu carrão. Meu calhão beck. Bibi. Meu calhão beck. Bibi, 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 bibi. Cara, o jogo é belo, tá? Milionária. Milionária. Onde é que eu vou pagar isso aqui? Aqui na máquina? Ah, se bem que nos Estados Unidos você paga na máquina... Você bota na máquina e paga pra uma pessoa. A câmera ali, gente. Cuidado. Perigo. O lugar parece perigoso. Dá pra explorar? Ah, dá pra dar uma corridinha. Olha um lixo aqui. Eu não sei muito bem o que que eu posso fazer nesse jogo. Um terreno baldio. Eu deveria ir pagar. Tá bom, querida. Já vai pagar. Onde é que paga? Era aquela porta de mausoléu? Vamos lá, então. Bonita e burra. Pois é. Pra você ver, né? Loucura, gente. Vamos lá, Celina. Olá, quero pagar. Olá. Ela falou exatamente isso. Olá, eu quero pagar, borra. Abre. Tem alguém aí? Eu tenho que pagar. Não vou pagar. Vou sair embora, então. O problema é de vocês. Olha ela. Oi. Quero pagar. O que tá acontecendo? Ah, pronto. Foi agora que fui sequestrada, gente. Aconteceu. Aconteceu mais rápido do que eu previa. Meu Deus, da pancadaria. Olha, Celine. Sequestrada e baleada ainda. Meu Deus. Destruí a cadeia inteira. Olha, eu consegui fugir. Tem um sangue na parede. Ai, meu Deus. A menina baleada. Passado com esse jogo. Olá, querida. Tudo bom? É, vambora. A gente tem que sair daqui. Eu não me sinto bem. A menina respondeu. Eles mascaram você. Me deixe ver. Você tá sangrando. Você tá sangrando. Fica aqui enquanto eu arrumo um jeito de sair. Obrigada. E me desculpe por carregar você pra dentro disso. Tudo vai ficar bem. Eu prometo. Você vai ver. Ih, gente. Essa mulher carregou a gente pra cá. Carregou a gente pra quê? Pra morrer? Ó o sangue aqui. Será que é meu sangue esse? Que lugar é esse? Está fechado. E parece que o negócio tá quebrado. Tá trancado. Não consigo sair por aqui, então. Mulher, você tem que se levantar. Levanta. Tira a força de dentro de você. A gente precisa fugir, mulher. Vai morrer você aqui dentro. Está fechado. Se eu pelo menos tivesse alguma coisa pra arrombar. Mas eu não tenho nada aqui, querida. A cadeira que eu destruí desapareceu, né? Uma coisa bem espiritual. Ó. Tem um negócio aqui. Pedra. Ah, eu peguei uma pedra no meu inventário. Pedra. Ah, agora eu vou usar a pedra no meu inventário. Olha, eu arrombei a porta. Ah, eu sou destrutiva. A Celine Destruidora de Lares. Que breu, gente. Que breu. Olá. Eu sou apenas uma menina sequestrada. Não me mate. Ó, agora eu tenho uma lanterna. Ai, gente. Deus me abençoe, porque... Os sequestradores devem estar bem aqui pra me matar. Ai! Ai, o piano fez um barulho sozinho. Vocês ouviram? Eu, hein? Achando essa casa muito esquisita. Gente, o jogo tá um silêncio, um silêncio assim, abissal. Vou até aumentar o volume, porque tá um silêncio no jogo mesmo. Sou eu não, ó. Ui! Tocando o telefone. Onde é que tá esse telefone? Moço, eu não sou dessa casa. Não sei onde tá tocando esse negócio, não. Cadê o telefone? Será que é lá em cima? Deve ser lá em cima. Eu deveria atender o telefone antes. Mas cadê o telefone? Eu preciso... Não, não é isso não, o telefone. Gente, mas eu não quero atender. Eu vou atender o telefone do sequestrador. Ah, tá aqui. Atende. Alô? Você está com a garota? Eles disseram que era um espécime muito bom. Estaremos chegando em 15 minutos. Eu tô louco pra conhecer ela. Espécime? Olá? Que espécime? Espécime? Que espécime? Eu sou uma mulher de respeito. Espécime? Chamou de espécime? Que isso, gente? Espécime? Que isso? Tem algumas marcas aqui. Parece que tá faltando alguns livros. Cinco pra completar. Ih, então eu tenho que catar livro agora. Agora tá uma música de tensão absurda. Só pra me deixar desesperado. Livros. Precisamos de livros. Ah, tem um aqui, ó. Livro adicionado ao inventário. Gente, umas vozes muito sinistro. Tá trancado. Beleza, tá trancado. Hum, ok. O que que tem aqui? Essa porta tá trancada também. Gente, eu tô passado com esse jogo, hein? Trancado. A casa tá toda trancafiada. Aí é complicado. Só pode estar no segundo andar, então, os livros. Aqui não tem nada. Gente, tem uns gemidos acontecendo que tá me deixando assustado. Ai, achei outro livro. Esse relógio tá faltando um ponteiro. Mas eu posso ver um... Tem uma ferramenta ali dentro. Screwdriver. Esqueci o que que é. É tipo chave de fenda. Tem uma chave de fenda ali dentro. Tá. Ok, gata. Achei dois livros já, né? Foram dois. Vamos achar mais livro. O que é isso aqui? Não é livro. Ah, é um choro de bebê. É uma coisa bem... Bem tranquila. Bem espiritual. Espirituosa. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Peguei outro livro! Alguém conta quantos livros já peguei? Porque eu... Ih, gente. Parece que tem um ritual nessa casa, hein? Ritual. Cabeça de boneca com o triângulo esquisito. Aí a gente já tá... Coisa do capirotês que acontecendo. Com toda a certeza do mundo. Ai, meu Deus. A luz. A luz! Ai, meu pai. A luz, a luz. Bem assustador. Outro livro. Eu nem sei quantos eu já peguei. Alguém contou? Quatro? Ai! Ai, Celine. Abre logo essa porta. Tá fechada. Gente, Jesus. Jesus Cristo. Aqui não tem nada. Gente, eu não sei mais o que eu preciso. Nossa, tá tudo fechado. Será que eu já... Eu já consegui liberar aquele negócio? Eu já peguei os cinco livros? Eu já não sei. Ou se tá faltando um? Deixa eu tentar botar aqui. É... Falta... É, tem que ter cinco pra completar. Faltando um livro, hein? Não. Aqui eu vasculhei tudo, eu acho. Esse aqui eu já tinha visto que tava fechado. Lá em cima eu esqueci. Falta um, né? Falta um. Que babado. Ah, tem um negócio ali, ó. Pronto! Pronto! Lacramos, monas. Agora vamos. Vambora. Vamos liberar isso aqui. Que que é isso? Tá cheio. Ai, uma passagem secreta na casa dos sequestradores. É um ótimo lugar por aí pra ficar preso e nunca mais conseguir sair. Ótimo, menina. Muito burra ela, né? Mas vamos lá. Que isso? Um filme. Beleza, um filme. Que isso? Um filme? Sim, um filme. Tá. Ih, gente. Uma mulher com uma machadinha. Será que a gente... Ih, gente. Não, mulher não. Isso é um bicho, né? Ih! Ih! Ih, o bicho deve tá aqui. Ai, parece um bicho que fizeram experimentos. Tô achando que fizeram experimentos aqui nessa casa, hein? Ou sacrificaram por alguma religião maluca aí. Porque eu não sei, gente. Porque me pareceu uma coisa meio capirotesca. Vocês não acharam? Ih, essa porta ali não tava aberta, não. O que que é isso? Ai, tem um corpo ali. O que que é isso? O que é isto? Tem uma chave na boca. Eu devo pegar? Ah, pega, né? Tosquice. Ai, gente. Que tosqueira. Mas eu amei essa tosquice. Amei. Amei. Me entregou conceito. O que que é isso? Esse símbolo. Ih, gente. Ih, eu tenho que tirar foto disso aqui. Que eu adoro esquecer símbolo nos jogos. Tirar uma foto. Peraí. Tirar uma foto. Porque eu vou precisar usar isso aqui em algum momento. Com certeza. Tentem me lembrar dos símbolos. Caso eu esqueça também. Mas tá aqui na foto. Ô, querida. Vai vir atrás de mim essa querida, né? Ela vai acordar. Olha, tem um coração aqui, ó. Uma seringa. Deixa eu ver essa queridona de zoom. Oi, querida. Tudo bom contigo? Não, né? Não tá tudo bom contigo, não. Geladeira. Os pedaços de carne, meu. My God. My God mesmo, gata. My God. Deixa eu ver a menina lá embaixo também. Que dá pra dar zoom. Eu fiquei passado com... Amiga, você ainda tá aqui? Tá, né? Menina, achei um capeta lá em cima. Tu não sabe, babado? Ah, beleza. Vamos descobrir o que eu tenho que fazer. É que eu meio que não sei o que eu tenho que fazer agora, né? Eu abri aquela parede. Eu achei uma chave. Será que é a chave de uma dessas portas? Deve ser, né? Não, continua trancada. Deve ser no segundo andar, então. Tá. Tinha alguma porta fechada aqui? Vocês lembram? Tinha, né? Isso aqui? Não, isso não é uma porta. Meu pai do céu. Que jogo com flu... Ué, isso aqui é novo, hein? Isso aqui é novo. É um banheiro que eu não tinha vindo ainda. Parece que tem alguma coisa presa. Eu deveria colocar a minha mão? Não. Se bem que eu acho que eu tenho que colocar. Sim. Coloca a mão, então. Eu enfio minha mão na coisa podre, na boca... Ai! Acho que é um corpo ali dentro? Chave da cozinha. Sumiu, gente. Gente, eu tô vendo coisa. Eu tô começando a achar que é tudo coisa da cabeça dela. Que ela tá ouvindo umas vozes também. Tô surtando, gente. Tô surtando. Não sei o que tá acontecendo. Ai! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Jesus Cristo! Mulher, achei que era tu. Que bom que tu tá aqui ainda. Ai, que susto, gente. Ué? Fechado aqui? Ah, a chave da cozinha. A cozinha é isso aqui, então? É, a cozinha era aqui, ó. Que isso? Johnny, por favor, arrume essa droga desse relógio. É a coisa mais assustadora da minha vida. Ele começa a tocar e abre sozinho. Me lembra... Durante duas noites... Ele não parou de tocar na mesma hora. Duas e quarenta e cinco. Eu não sei se você pode me ajudar. Eu não sei se vai ajudar você. Mas talvez o mecanismo esteja preso, quebrado. É... Eu não consigo tirar essa imagem da minha mente. Gente, que loucura. Duas e quarenta e cinco? Eu vou tirar foto de tudo, porque eu sei que essas coisas sempre precisam de coisa. Duas e quarenta e cinco. Capaz, eu tenho que colocar... Tenho certeza. Eu tenho que colocar o relógio no ponteiro de duas e quarenta e cinco. Vocês querem apostar comigo? Não tem nada aqui dentro. Ok. Essa era a carta. Tá. Beleza. Duas e quarenta e cinco. Era o negócio, né? Será que eu preciso? Eu esqueci algum item, gente. Estou começando a ficar nervoso. Não, né? Peguei tudo, eu acho. Bom, vamos lá para o relógio para descobrir o que eu preciso fazer. Estou amando esse jogo, gente. Um joguinho muito interessante, mas me deu um pouco de desespero agora. Nessa hora. Acho que o relógio era para cá, né? Não, aqui era o quarto. A loja deve ser para cá, então. Aqui! Está faltando um ponteiro. Gente, onde é que está esse ponteiro? Enfiaram na bunda? Cadê o ponteiro? Ponteiro, gente. Não sei onde está o ponteiro. Vocês viram o ponteiro em algum lugar e eu perdi o ponteiro? Será? Cadê o ponteiro? Nossa mínima ideia de onde estaria o ponteiro. Alguém já viu esse jogo? Sabe onde possivelmente está esse ponteiro? Que eu, meus amores, estou perdidinho. No meu... Vocês do chat. No meu ser. Ai, chat. Só vocês para me fazer rir num jogo desse, sinceramente. Espera aí. Eu não sei onde é que está, não, gente. O ponteiro. Realmente. Vamos ficar devendo o ponteiro. Achei que o ponteiro estava aqui dentro desse buraco. Cadê o... Eu tenho uma chave só. Cadê o ponteiro? Muito, muito escuro. Pois é, muito escuro. E o ponteiro... Ponteiro ficou... Ficou com alguém aí. Buraco de alguém. Gente, se alguém puder assistir o jogo, me avisar onde está o ponteiro, porque realmente... Eu já vou escolher essa casa todinha. Achei um ponteiro aqui. O nome desse jogo é Project Celine, galera. Será que é essa porta aqui, ó? Ah, está escrito inferno na porta. Realmente um inferno. Um negócio que eu não sei onde está o ponteiro. Ponteiro. Cadê o ponteiro? Ponteiro. Quero o meu ponteiro. O ponteiro não está na casa. Cadê o ponteirinho? Isso aqui é a carta que eu já peguei, que não é o ponteiro, no caso. Isso aqui é a carta. Eu quero um ponteiro. Ponteiro do relógio. Essa menina solta. Essa menina solta. E vamos na busca eterna do ponteiro sem lembranças. Gente, o ponteiro só pode estar lá em cima, porque aqui embaixo já vasculhei tudo. Não tem outro lugar para estar. Acho que está na mesinha, perto do cômodo que tem o relógio. Será? Eu fui o burro nesse nível. De não achar o negócio que estava na própria mesa. Não. Não. Não, não está aqui, não. E agora? Ih, gente. O ponteiro. Ponteiro. Alguém avisa o Jean? Alguém avisa o Jean o quê? O ponteiro? Alguém sabe do ponteiro? Você acalma, Jean. Eu estou calmíssimo, gente. Está perto daquele corpo da mulher. Ah... O que enfiaram o ponteiro na mulher, gente? Passado. Deixa eu ver. Não, gente. Isso aqui não é ponteiro, não. Isso aqui é uma seringa. Ó. Tem ponteiro nenhum aqui, não. O que tinha na boca dessa mulher era o... A chave estava na boca dela. Ela podia ter engolido o ponteiro também, né? Para facilitar tudo para a gente. Mas ela não fez isso. Não engoliu o ponteiro. Passado. Está no quarto que você abriu, Jean. Na parede de cima. Ah! Onde? Por aqui? Não. Utiliza na porta lá em cima. Em cima de algum lugar? Ou vocês estão me zoando? Cara, o objetivo do jogo é achar o ponteiro. Não é possível. Uma sala nova! Ai, o que é isso? Achei o ponteiro! Graças... Ai! O que é que é isso? Gente, tem um bicho no vidro! Ai, que bizarrice! O moço! O moço, já fez a palhaçadinha do senhor? Pode ir embora! Obrigado! Fez a palhaçadinha de mexer a cabeça no vidro! Ó, isso aqui é útil, hein? Tirar uma foto, que eu vou precisar. Com certeza eu vou precisar. Ó! Significado dos números. Com certeza eu vou precisar. Tá, beleza. Seguimos. Seguimos a nossa vibe. Agora, achar o negócio do ponteiro eu já achei, né? Agora tem que ir lá no ponteiro. Peraí, ponteiro pontado. Vamos no ponteiro, arrumar o ponteiro pra... 2h45 era a hora, né? Essa casa é muito confusa, gente. Os lugares muito mal divididos. Passado. Se fosse eu, o dono dessa casa fazia diferente. Fazia totalmente diferente. Ponteiro, vamos lá. Ponteiro, ponteirado. Minutos, horas. Agora eu tenho que botar 2h45. Só que eu tenho um problema muito sério. Porque eu não sei horas. Duas. E aí os minutos. Ah, eu consegui! Milagrosamente eu consegui. Porque eu não sei ver esse tipo de relógio. Eu gosto daquele relógio mais comum. Consegui, gente. Milagrosamente deu tudo certo. Querida, pegue isso aí agora. Esse negócio ali embaixo. Screwdrivers. Que é o negócio que eu falei o nome e já esqueci. Beleza. Acho que agora a gente tem que ir lá embaixo, né não? Eu chutaria aqui e swing. Vou descer aqui, ó. É aqui, gata. Ai, eu sou muito pro player! Peraí. Eu lembro que tinha os desenhos na cozinha. Vamos ver minhas fotos. Que agora é a hora que a gente vai usar as fotos. Tinha um desenho na cozinha que era duas cabras, o tridente e o bode. Duas cabras era um, um. Será que é isso? Um, um. Oito é o tridente. Quatro é tipo a cabra. É isso? Ai! Caraca, brother! Você fez isso. Ih, agora tu vai vir me ajudar? Calma, você precisa de ajuda? Eu posso fazer isso. Eu vou seguir você. Ah, você é engraçada, né? Ai, tava passando mal. Ai, fui baleada. Tomei um tiro. Ai, agora na hora de ir embora, você consegue levantar. Ridículo. Ela não me ajudou em nada. Não me ajudou em nada essa mulher. É agora, né? Que o capeta vai correr atrás da gente. Aquela mulher toda torta vai vir aqui. Eu, por mim, deixava você aqui dentro. Me ajudou em nada. Oh! Ai! Oh, meu Deus. Jesusinho. Ai! Oh, morri. Errei o lado, gente. É pra cá, então, hein. Pra cá. Segue a trilha de sangue. Pra cá. Corre, mulher. Corre comigo. Eu não vou nem olhar pra trás pra saber se a mulher tá atrás de mim. Trilha de sangue. Tô seguindo a trilha de sangue. Tá dando certo. Ai! Pra cá. Pra cá. Tem um buraco aqui aberto. Agache! Isso. Agache. Porra, agora é foda, né? Seta pra cá. Trilha de sangue. Gente, eu tô no imaginário. No lúdico. Cheguei. Num buraco. Morri. Pronto. O capeta vai matar a gente. Capeta. A capeta salvou a gente. Gente, a capeta. Tem um homem vindo. Gente. Ele morreu. O que eu fiz? Minha filha, é legítima defesa. Ó. Já dá um tiro no pinto. Legítima defesa. Dá licença. Tiro na cabeça da outra que não fez nada. O que que é isso? Ó. Ai, a mulher que foi botada num... Ó. Eu sabia que tinham feito um negócio pra essa mulher, ó. Oferecer o corpo dessa mulher. Gente. O ritual. Obrigado por jogar Project Celine. Ai, que tudo. Passado. Gente, gostei, tá? Eu acho que esse jogo completo, ele vai ser muito bom. Pra mim, nota 10. Me diverti muito. Me prendeu. Não achei um jogo complexo. Cordei o jogo difícil, que me irrita. Amei, amei. A única coisa que eu não gostei foi aquela mulher meio burra que não ajudou a gente em muita coisa, né? É demo, né, gente? É um jogo curto. Mas eu achei bem bom. Pra mim, foi tipo, 8 de 10. Não chegou a ser 10 de 10, que eu acho que podia ter mais jogo. Podia ter mais história. Mas me prendeu. Me prendeu o suficiente. Prendeu vocês? Não sei se prendeu. Não sei se prendeu todo mundo. Mas a mim prendeu.